Estamos aqui na cidade de Búzios, no estado do Rio, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com a região dos lagos. Búzios é uma das principais cidades aqui da região dos lagos, porque ela é muito bonita, ela é muito famosa e ela é cheia de vida, pessoas andando, circulando, comércio. Que lugar bacana é Búzios. Pois é, estou amando a cidade, estou achando tudo muito bonito, diferenciado, não é? Bem bacana. Diferenciado mesmo. Não é? Por exemplo, até agora eu não vi um prédio ainda, tudo em casa baixa. Vai para o centro e a gente vai ver. Pode ser. Está chegando, estamos no centro. Aqui está tudo lindo, tudo bonito demais. São casas de veraneio, parece uma cidade do veraneio. É, é verdade. Búzios, Rio de Janeiro, região dos lagos. Estamos rodando, rodando para conhecer com você. E você vai vendo tudo aqui através das lentes da TV Cachoeiro. Olha aí, gente. Vai vendo, gente. É um comércio muito ativo. São muitas residências. Cidade de Búzios. Quem não conhecia, garanto que está se apaixonando pela cidade. E quem já conhecia, está atualizando as imagens. Porque isso aqui está em um crescimento frenético. Toda hora aqui, te garanto que está surgindo coisa nova. Está numa praça, olha. Linda. E a arquitetura aqui é muito bonita. Porque o pessoal capricha mesmo na... Olha lá. Construção, veja só. Olha isso. Olha para cá. Olha o outro lado também. Tem uma casa enorme ali. Deve ter uma vista linda, hein? É. É uma cidade super colorida. Muito bonita. Aqui tem muito bug, muito... É. Muita moto, né? É uma cidade jovem, vamos chamar assim, né? É, já vi. É, já vi. É, já vi. Mesmo aquelas pessoas que não são tão jovens, quando chegam aqui, se sentem. O espírito é jovem. É. Búzios, Estado do Rio, sendo mostrado aqui nas terras da TV Cachoeiro. Passou aqui. Estou falando? E outro. Olha aí, você sobe aí, tem um bairro aqui incrível. Aqui também tinha outra subida. Aham. Tchau. Obrigado.